Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso Giro de Notícias dessa quarta-feira para trazer aqui tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina e nesse vídeo você vai ver que o Vasco já começou a sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro inclusive teremos aqui declaração do coordenador científico do Vasco explicando ali toda a preparação, o processo de treinamento para esse jogo que será num horário diferente, no sábado às 11 horas da manhã vamos falar também sobre a expectativa de um reforço ser apresentado hoje em coletiva na Vasco TV e também vamos falar de Michel, volante que foi anunciado ontem pelo Vasco da Gama e você vai ter mais alguns detalhes aqui dessa negociação tudo isso depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, aquele esqueminha né você deixa o like, o like é muito importante e também se inscreva aqui no canal que a sua inscrição também é muito importante estamos aí perto de chegar nos 140 mil vascaínos, a sua inscrição é importante demais, se inscreva e divulgue aí para os seus amigos tamo junto e rodou a vinheta então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e ontem o Vasco iniciou a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B partida contra o Operário do Paraná será em São Januário às 11 horas da manhã e exatamente por isso tem toda ali uma preparação diferente para esse jogo né jogadores tem que acordar mais cedo, a alimentação fica diferente, enfim o Vasco já está inclusive treinando na parte da manhã né o Vasco vai treinar até no sábado todos os treinos serão realizados na parte da manhã, no mesmo horário do jogo para que os jogadores já se acostumem né com esse horário e não sintam tanto assim a diferença na partida contra o Operário em São Januário quem explicou toda essa preparação foi o coordenador científico do clube Marco César ele revelou detalhes na Vasco TV e explicou né a diferença de um jogo de manhã, de um jogo de tarde, enfim e como está funcionando essa preparação para o Vasco estrear da melhor forma possível confira o que disse o coordenador científico do Vasco uma estreia no horário atípico, essa semana ela vai ter algumas mudanças principalmente o nosso horário de treinamento a partir de amanhã a gente vai ter os treinamentos no horário da manhã que é o mesmo horário que vai acontecer a partida no sábado então o atleta já vai começar a se adaptar um pouquinho a essa rotina de acordar mais cedo, fazer o desjejum mais cedo porque 11 horas eles já vão estar no horário da partida então a partir de amanhã a gente começa toda essa rotina aí modificada pra que a gente consiga aí ter uma adaptação satisfatória pra essa estreia no sábado de manhã então tá aí né, que o Vasco consiga fazer uma boa estreia que vença o operário, que comece aí com o pé direito né nessa campanha que vai ser bastante difícil a gente sabe que vai ser muito difícil mas essa campanha aí de volta pro lugar de onde o Vasco nunca deveria ter saído vai ser aí, serão longos meses pra esse retorno pra Série A do Campeonato Brasileiro e é importante demais o Vasco estrear com o pé direito, estrear com uma vitória a estreia do Vasco é no sábado 11 horas da manhã contra o operário e ontem o Vasco apresentou, anunciou na verdade o seu décimo reforço para a temporada de 2021 que foi o volante Michel de 31 anos que chega por empréstimo junto ao Grêmio até o fim da Série B e uma informação importante aqui desse acordo entre Vasco e Grêmio pelo Michel é de que os clubes irão dividir o salário do jogador ou seja, o Vasco paga metade e o Grêmio também paga a metade do salário do jogador o mesmo esquema que o Vasco fez ali com o Sarrafiore que veio do rival do Grêmio né, veio do Internacional então o Michel foi anunciado ontem né uma contratação ali que o torcedor não estava nem esperando é um jogador que foi especulado no Vasco no início do ano foi especulado no Vasco também em 2020 mas nesse momento não se falava mais no Michel né e do nada o Vasco ali anunciou a contratação mais uma vez o Alexandre Pássaro trabalhando em silêncio é um jogador que gera desconfiança no torcedor porque tem um histórico de lesão né inclusive na temporada passada ele jogou muito pouco pelo Fortaleza exatamente por conta de problemas físicos né ele passou por uma cirurgia no joelho enfim, então isso gera um pouco de desconfiança no torcedor mas o empresário do Michel garantiu que ele está 100% recuperado da sua lesão no joelho e que a apresentação dele no Vasco será amanhã na quinta-feira ele será apresentado vai vestir a camisa né todo aquele protocolo responder perguntas dos jornalistas enfim, o Michel é aguardado amanhã para todo esse protocolo de vestir a camisa do Vasco e ser apresentado de forma oficial mas já é jogador do Vasco da gama inclusive o empresário dele também disse que os principais motivos né para o Michel ter acertado com o Vasco o primeiro é claro é o prazer de jogar no Vasco um clube gigante uma instituição centenária mas também o Marcelo Cabo treinador que foi campeão com ele da Série B em 2016 no Atlético Goianiense então seja bem-vindo aí o Michel e quero saber a sua opinião sobre esse reforço comenta para mim se você aprovou a contratação do Michel e agora rapidinho aqui meu amigo eu quero saber se você já tem o OneFootball no seu celular ainda não tem? tá marcando bobeira o OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo é de graça só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo e baixar você baixando através desse link você ajuda aqui o canal Machão da Gama porque o OneFootball é um parceiro é um anunciante aqui do canal e não é só por isso que eu tô falando aqui não porque o OneFootball é realmente um aplicativo muito bom que eu uso aqui no meu celular e lá você pode assistir jogos de graça o campeonato francês e o campeonato alemão passam aí na telinha do seu celular se você tiver o OneFootball completamente de graça não tem que pagar pay per view nada por isso então baixe agora o link do OneFootball parceirão aqui do canal Machão da Gama está na descrição do vídeo bom, e já falamos aqui sobre o Michel que foi anunciado ontem pelo Vasco de maneira oficial nas redes sociais e outro jogador que foi anunciado recentemente foi o Martins Sarrafiore o Sarrafiore que veio do Internacional foi anunciado inclusive ontem ele treinou pela primeira vez com os companheiros tem até uma foto dele ao lado do Galarza e do Germancano o Vasco agora corre contra o tempo para poder registrá-lo no bid da CBF para que ele tenha condições de jogo e possa ser relacionado para pelo menos ficar no banco de reservas na partida contra o Operário no sábado e a expectativa é de que hoje esse novo reforço do Vasco seja apresentado de maneira oficial hoje ao meio dia e meia terá uma coletiva na Vasco TV com o Meia Morato o Morato vai conceder uma entrevista na Vasco TV e a expectativa é que após essa entrevista do Morato possa acontecer também o anúncio aí oficial o anúncio já aconteceu mas enfim a apresentação oficial do Sarrafiore que ele vista ali a camisa do Vasco todo aquele protocolo que a gente falou que o Michel vai passar provavelmente amanhã o Martins Sarrafiore pode passar hoje por esse protocolo aí de coletiva com os jornalistas de vestir a camisa do Vasco de ser apresentado etc e tal então a expectativa é de que hoje o Sarrafiore seja apresentado de forma oficial reforço que veio do Internacional meia o Vasco corre contra o tempo aí para regularizá-lo para ele ficar pelo menos no banco de reservas nesse jogo aí contra a equipe do Operário ele que está bem fisicamente está pronto para jogar óbvio que não tem um entrosamento ainda com seus companheiros mas ficando ali no banco de reserva pode ser até que entre no decorrer da partida já que o Marquinhos Gabriel titular da posição está fora está vetado dessa estreia então a expectativa é de que hoje o Sarrafiore seja apresentado de forma oficial eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo deixa aí o seu like que é muito importante se inscreva aqui no canal Machão da Gama se você ainda não for inscrito divulgue aí nos seus grupos do WhatsApp e saudações das caínas até a próxima fui Tchau 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 Tchau